Portas fechadas para a venda de álcool. Uma nova lei proíbe a importação, a venda e o consumo em público na região iraquiana de Basra. Quem violar a regra pode levar uma multa de mais de 4 mil dólares. A minoria cristã é a mais afetada. Existem minorias. Mas que tipo de dano causamos às minorias com essa decisão? Uma medida boa para todos. A venda de álcool no Iraque, país de maioria muçulmana, é um negócio em grande parte cristão e cada vez mais pressionado. Nos últimos dois anos, mais de 100 lojas foram atacadas por extremistas islâmicos. Os críticos da lei dizem que ela pune um comércio legítimo e estimula a venda clandestina. Seria mais justo se a decisão tivesse vindo de Bagdá. Mas a proibição foi lançada pelo Conselho Provincial de Basra. Agora, as bebidas são vendidas dentro de casa. Sob o governo de Saddam Hussein, mais de 5 mil cristãos viviam nessa província chiita. Com a guerra, esse número caiu pela metade. Muitos se mudaram para o norte ou para o exterior, fugindo do crescente poder islâmico. Com a proibição do álcool, o êxodo pode aumentar. O governo deveria lutar contra a venda de drogas ilegais, que custam milhões e matam muita gente. Depois disso é que deveria pensar no problema do álcool. Desde a proibição, os preços dispararam. As margens do rio Chata Al Arab desapareceram as tradicionais confraternizações com uma taça na mão. As margens do rio Chata Al Arab